Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guisos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasinha Entre as palmas febres dos corações Meu barracão no morro do salguei Dinho cantar a regra de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje voando do sol a claridade Forro meu barracão sinto saudade Da mulher com barrola que voou Nossas roupas comum dependuradas Nas cordas com bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festa dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vencidos É sempre feriado nacional A porta do arrago era sem trigo Mas a lua furando-nos sozinho Salpicava de estrelas O nosso chão Tu pisavas nos alvos distraída Sem saber que a aventura desta vida É a cabró viola viola O nosso chão Meu barracão no morro do salguei Dinho cantar a regra de um viveiro Foste a sonoridade que acabou E hoje voando do sol a claridade Forro meu barracão sinto saudade Da mulher Um barracão que voou E hoje voando do sol a claridade E hoje voando do sol a claridade E hoje voando do sol a claridade E hoje voando do sol a claridade